Olha, quer saber? Eu acho que eu não vou me preocupar muito com os achievements e fazer isso em off, porque provavelmente não seria o maior valor de entretenimento do mundo simplesmente assistir isso, porque alguns dos achievements tendem a ser realmente lentos e exigir bastante tentativa, como por exemplo, conseguir todos os... destruir todos os blocos, etc. E você pode se perguntar exatamente o que nós estamos fazendo em Wastiar. A resposta pode te surpreender. Não, ela não pode te surpreender. A resposta é bem simples e ela é que eu não consegui o item daqui e eu vou conseguir o item daqui. E, honestamente, não tenho a menor ideia de como eu consegui a proeza de fracassar ali, mas olha, quer saber? Tudo bem, tanto faz. O importante é chegar no fim e conseguir um P-Rank no processo se a chance apareceu, que seria perfeito. Ok, lembre-se, você tem que seguir aqui em frente. E eu não me lembro exatamente quando eu perdi o meu combo, mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente tranquilamente de boa aqui e quase perder o combo no processo, mas tá valendo absolutamente. Exatamente. Meu, nós temos um alcance bem maior, vertical, quando ele esfaqueia alguém. Ahn... Definitivamente, uma frase perfeitamente normal de ser dita, pode acreditar. E é, eu... Não, sério, como eu perdi... Eu acho que eu simplesmente fui selvagemmente correndo quando eu não deveria. E eu acho que isso aqui é uma explicação válida. Ah, qual é? Eu tô simplesmente perdendo inimigos aqui, perdendo o combo no processo de uma maneira meio que trágica. Mas... Ok, vamos simplesmente seguir em frente aqui. Ok, muita calma nessa hora. Pimba! Então, a gente vai... Enfim, em frente. Ou, quer saber? Não vamos em frente de coisa nenhuma. Você tem que dar uma volta aqui primeiro. E isso é algo importante. Ahn... Espero que eu esteja adequadamente posicionado para o microfone nesse exato momento, mas... Eu não tenho certeza. Ok, agora, sem dúvida alguma, está melhor, mas... Enfim, o que eu ia falar? E é o... A porta. Eu completamente tinha ignorado a porta da última vez que eu joguei em Wasteyard. E eu não sei... O que eu fiz de errado. Se eu... Pra ser sincero, simplesmente esqueci. Completamente de onde se encontra o item. Eu acho que eu estava, simplesmente, preocupado demais em compreender como jogar com nós e não perder o combo. E isso acabou tendo resultados trágicos. Tipo... Eu juro... Que eu fui pra cá. Mas, aparentemente, não. Eu acho que eu perdi acidentalmente e ia voltar na segunda volta. E, ok, tudo bem. Eu sei o que aconteceu. Simplesmente me esqueci completamente. Ou não era possível. Eu... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Alguns de vocês podem se lembrar, mas... Eu não, sem dúvida alguma. Ok. Eu vagamente me lembro. Agora, do que foi a catástrofe. Que fez eu perder o combo. Vamos não repetir isso. Agora eu compreendo melhor. Qual é a situação do nós aqui. Isso vai ser... Ok. Tô nem aí. O importante foi conseguir combo. Ah, perdi. Achievement. Novamente. Quem liga. É tão satisfatório você simplesmente completamente demolir salas bônus com nós. Quer dizer, sem dúvida alguma, isso se aplica também ao pepino. Mas... Mesmo assim... Ok. Yeah! Haha! Uau! Isso foi incrível, sem dúvida alguma. Eu acho que eu, tipo, entrei em pânico mais ou menos por aqui. Quer saber? É melhor não pensar nesse tipo de coisa e simplesmente seguir. Ou não! Eu posso... Ou eu fui em P. Sim! Sim, foi isso que tinha acontecido. É claro! É claro! E é... Uma coisa que é fácil acontecer aqui é o nós casualmente ignorar alguma coisa. Comidinha. É claro! Ou é me que? É claro! Não sei. Ou é? Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ignoravam nessa situação. Enfim, sim, próxima fase a se fazer é Pepe Bot Factory. Ok, eu ia ficar tenso, mas lembre-se, Pepe Bot Factory é uma fase, tipo, eu não estou tentando pegar P-Ranks exatamente agora, porque tipo, aquilo... Quer saber? Eu... Isso aqui vai ser uma fase fascinante de se fazer com nós. Ei, ei, você. Obrigado. Peraí, o quê? Completamente tropecei no que os duendes fazem ali, mas tudo bem, de uma maneira ou de outra. Eu acho que isso aqui é uma fase que tipo, deve ser complicada de você se recuperar recuperar se você perder a velocidade, apesar de... Oh! De onde veio aquela tinta? Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem, eu não me importo muito com isso neste exato momento. Não tem motivo, não tem razão, muito menos motivação. ok, agora a gente completamente... Ok, isso não foi... Infeliz. Eu quero ir pra cá. Ahn... não vou me preocupar muito com isso. Oh! Ok. Aquilo certamente teria sido um lugar de perda de combo em outra ocasião, mas é, coleta tudo, lembre-se de... Ok, eu não estava com max speed ali. Ah, eu sei exatamente porquê. Oh! Isso aqui... Ok. Eu devo calar minha boca e simplesmente deixar o jogo acontecer. Ok, vira só o que acontece ali. Ok, quer saber? Fácil de se recuperar. Vocês viram o quão fácil é se recuperar ali e chega a ser um negócio incrível. Agora aqui... Qual a melhor maneira de passar por aqui? Isso faz você ir alto demais? Oh! Shine Spark e é assim que você entra aqui. Ok, tudo bem. Isso era simples o tempo do... Ok! Isso foi diferente. As mãos roubam você o que é algo... Basicamente, a maioria dos dashpads aqui não tem muito propósito. Como eu tropecei em tudo ali... Não me pergunte. Não me pergunte. Novamente, lembre-se, cada uma das fases tem que ser sua própria análise. Cada uma das fases tem que ser... Oh! Oh, meu Deus! Mini nós edição de brinquedo extremamente rápido extremamente descontro... Oh, meu Deus! Isso! Nós extremamente rápido em forma de brinquedo é... É uma ameaça. Absolutamente a possibilidade de se conseguir P-rank. Absolutamente deixa essa parte da fase muito mais rápido também... Ahn... E fora de controle. Então... E é isso... Isso é motivo pra preocupação. Isso é motivo de muita preocupação. Oh, yeah! E ainda tem o lugar com a coisa, tipo... Cês sabem o lugar com a coisa. Yeah! Eu teria perdido completamente o meu combo aqui. Como me recuperar nessa situação? Oh! Eu pensei que fosse um rato. Eu sinceramente pensei que fosse um rato. Oh, yeah! Eu tinha esquecido. Aquelas mãos ali são mãos de auxílio para nos ajudar. Completamente esquecido disso, mas tudo bem. Pera aí, o que houve ali? simplesmente encostar ali foi... Oh! Uau! Quer saber? Pra isso aqui, esse lugar acaba ficando bem... bem mais fácil. Lembre-se... Já esqueci. Ok. É assim que esse lugar funciona. Este bônus... Acredito que este... Viu só? Este bônus é a maior... Não, não é. Oh, quer saber? Deixa pra lá. Isso é extremamente simples quando você pensa sobre isso. Porque você tem que simplesmente segurar o botão A e pronto. E quer saber? Grandes benefícios são... Ok. Aqui você pode simplesmente... Ah, você não pode simplesmente tornar do Twister aqui. Ok, tudo bem. Utilize a mesma estratégia de sempre. Pelo menos... Oh, acho que tem... Tinha um pepibote extra ali. Aquilo absolutamente parecia um pepibote extra. Ok, agora... Oh, sim, sim. Eu peguei o Jerome. Ele fica no lugar bem simples. Honestamente, super fácil você ser mais rápido do que a porta aqui, o que chega a ser meio hilário. Mas, está na hora de voltar aqui pra cima. Então, ir para cá e conseguir isso. Honestamente, eu acho que isso é o tipo de segredo que é bem difícil de você encontrar quando está fazendo Exatower pela primeira vez. Mas, é! Absolutamente um rank aceitável. Normalmente, eu acho que eu já disse isso, mas, incrível. face do nós aqui. Simplesmente, poderia ser o pôster que exemplifica uma boa cara. Uma boa cara tipo com B e C maiúsculos e tipo o que eu estava falando? Eu não sei. Isso é diferente de uma maneira... Oh, ele virou um rapo! Hilário! Oh! Ele virou um brick e se controla com um brick. Ok! Fascinante! Ah! Oh shit! acho que é uma fase que vai ser um sofrimento fazer p-rank considerando absolutamente tudo. Mas, sei lá, vai que a gente consegue fazer de primeira. Vai ser incrível fazer isso aqui de primeira. Uau! Eu, quer saber, aquilo foi tão triste que eu simplesmente, eu sei que a gente não está reiniciando para pegar p-ranks devido a isso. Mas, qual é? Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo e compreendem perfeitamente o quão terrível o que acabou de acontecer. eu olhei para longe da tela por algum motivo que eu não consigo discernir e... E é assim que você fracassa completamente. É assim que você fracassa completamente e isso é bem óbvio. Enfim, menos total fracasso, mais velocidade absoluta. Será que escorregar em casca de banana vai ser um elemento de perigo grande aqui com nós ou não? Eu não sei, mas Mr. Prince eu acho que não tem chance de não ser um problema. Ok, isso aqui simplesmente é a mesma coisa de sempre. Você é mais rápido, mas é isso. Aqui eu posso simplesmente pimba, fazer isso. Poderia ter... Ok... Aquilo foi esquisito e preocupante. Mas a gente vai. cascas de banana evitadas neste momento. Bom... Vamos seguir em frente. Eu confirmei que os achievements são diferentes para o nós, porque sim, eles são. Tipo, basicamente você tem que tirar foto com todos os porcos e você provavelmente deve ter que aparar todos os Forknights naquela fase que você tem que aparar Forknights. Então... E é isso. Caso você estivesse em dúvida. Ahn... Quer saber? Queijo diferente... Potência... Eu não gostei daquilo de maneira alguma, mas... Ok? Oh, perfeito. Adeus. Ahn... Nessa mente posso simplesmente fazer algo assim? Não, não posso. Bom, isso foi uma maneira mais justa. era só para eu aparar. Eu deveria ter aparado aquela pizza. Esqueci... Não reparei que aquilo era uma pizza agressiva, mas tudo bem. Nessa mente, eu deveria ter mais cuidado com pizzas agressivas. Eu compreendo perfeitamente bem que pizzas agressivas podem remover pescoços. Então, e é, eu deveria ter muito mais cuidado. Oh, peraí. Ok, fazer isso na agilidade é... Ah, semente. Nem precisava ter feito aquela volta toda, mas tudo bem. Normalmente, acredito que o risco de... Uau! Isso continua sendo um risco. Oh! Nós conseguimos simplesmente se controlar aqui. Fascinante. Ok. lembre-se, honestamente, essa parte aqui do Mr. Prince é um problema. Oh, e é assim, ele não precisa utilizar a tampa ali. Bom que se saber. Peraí. Seu gente, a pirueta, acho que quer saber, tudo bem. Fazendo esse segmento inteiro aqui, completamente ao contrário, a possibilidade de utilizar... Oh! Bom, isso foi uma tragédia ali e estou surpreso que aquilo... Ok. O que fazer aqui nessa situação? Segurar para a direita, coisa que eu não tinha feito. Ok, tudo bem. Eu estou aprendendo e é isto o que realmente importa. Ok. Quer saber? Bananas que te auxiliam salvar. Para falar a verdade, não tem tanto perigo devido a simplesmente como as coisas funcionam, mas tudo bem. de uma maneira ou de outra. E eu não vou nem me preocupar com bônus, etc, porque isso não é super importante. Isso teria completamente acabado com o meu sucesso se eu ainda estivesse com o combo completo. Então, isso simplesmente estava destinado... Isso não é na verdade, porque o meu combo não acabou ali. Deixa para lá, porque eu estava enganado. Lá somente estou surpreso aqui por quanto das fases eu estou... Oh! E aí, você pode simplesmente fazer isso. Quanto das fases eu estou me lembrando casualmente, considerando... Ok, eu preciso verificar isso. Ok, consigo pegar o item relativamente tranquilo. Aquilo é frango algodão doce? Aquilo parece frango algodão doce. Ok? Você precisa se agacha e fique de boa, fique com calma e é isso que você tem que fazer. Ok? como eu coloquei nessa situação? Boa pergunta. Sei lá, acho que o cérebro desliga um pouquinho naquelas ocasiões. Dá para você mega cortar caminho aqui. Novamente, acredito que isso aqui pode ser uma fase onde a chance é alta de não conseguir pontos suficientes e conseguir uma visita do Pizza Face também. Eu sinceramente não me lembro... Sim, eu posso simplesmente seguir a reta ali. Ok, lembre-se deste fato. que o jogo quer que você faça aqui? Sinceramente, o que o jogo planeja? Ok, o jogo planeja que você faça aquilo que estou chocado que eu fiz simplesmente por instinto, mas tudo bem. Essa parte é uma parte que eu consegui fazer puramente instintivamente depois de muita prática com o pepino, com nós é simplesmente natural você passar rápido por aqui. Basicamente, ninguém tem a menor chance. Fascinante simplesmente notar quais partes são super fáceis e quais partes não são com cada um dos personagens. Ok, agora aqui é simplesmente fazer isso. Quer saber? Isso aqui é uma fonte de tensão quando você tentar terminar a fase. Uma fonte de altíssima tensão. Por favor, não recebam choque com essa fonte de alta tensão. É uma fonte bomba. Todo mundo sabe que fontes baratas são fontes que deveriam ser somente para baratas porque seus componentes de computador provavelmente estariam mais miniaturizados. Que? Boa pergunta. Essa faz essa um problema? Essa faz essa um problema? Ou? imediatamente The Noise já está acalorado por mérito de simplesmente decidir beber no começo da fase. Fascinante! Isso altera completamente a lógica dessa fase de uma maneira preocupante. Oh meu Deus! Isso aqui essa fase já era insanamente rápida e agora está mais insanamente rápida. Isso aqui é tão eu acho que eu vou fazer a fase normalmente então no final é essa a lógica ou estou super curioso com isso a minha curiosidade é séria isso aqui simplesmente faz você ok fracassar completamente e eu não vou nem tentar isso aqui absolutamente é um caso de nem tentar neste momento porque tipo qual é ok a gente consegue esse bom eu deveria ter eu não sei o que eu deveria para ser sincero aqui mas ok aí está esse bônus que eu provavelmente vou ter que fazer mais sinceramente sabia sabia que isso ia acabar com meu combo não estou gostando dessa fase eu não estou gostando do que ela significa para a futura tentativa de p-ranking se bem que eu posso chegar aqui direto basicamente perfeito eu posso ignorar isso basicamente alguns bônus ficam bem mais fáceis alguns não tô curioso sobre como tudo vai funcionar na fase de Halloween se for realmente possível ok isso aquilo aquilo funcionou vou tentar me lembrar de não fazer aquilo eu tô simplesmente vendo blocos de gelo no lugar inteiro e eu não sei se eu devo seguir por eles ou não isso é um terror psicológico ok aquilo continua sendo um problema ou pra falar a verdade simplesmente um pulo duplo como uma maneira de brecar é algo que me impediria de ter sofrido aquilo ok honestamente todas as estratégias que eu estou eu não posso simplesmente quebrar a qualquer momento oh não ok não não é hora de ficar preocupado com ou não e etc ainda ainda não é hora de simplesmente perder as esperanças isso vai acontecer mais tarde quando eu for conseguir o p-rank não poderia ter passado tem tantos lugar essa parte essa parte do mapa é meio que um desastre com o nós a propósito e a tornado não te protege ali lembre-se deste importante fato que é importante honestamente eu pensei que essa fase seria onde sair voando feito um lunático iria ser uma grande ajuda acaba não sendo por incrível que pareça porque você já consegue voar de qualquer maneira então aquela estratégia não precisa existir a propósito reparem que quando o nós é lançado para cima pelo presente ele fica com a cabeça em formato de pizza o que é algo sem dúvida alguma e esses bichos não quer saber eu posso simplesmente fazer isso e se eu tiver bebadamente girando com esse jetpack que honestamente eu não sei de onde ele tirou isso significa alguma coisa comendo essa pizza o que acontece ok quente eu não podia ou simples meu deus isso é mais overpower ainda simplesmente boom fogo para todo canto se você ok o começo pode ser difícil mas chegando aqui eu acho que fazer as duas voltas deve ser bem fácil porque tipo gente olhe para o que está acontecendo aqui honestamente considerando o quão absurdamente poderoso nós é aqui eu me surpreendo como o pepino conseguiu derrotá-lo com tanta facilidade isso aqui não é normal não pra falar a verdade o pepino nem foi realmente derrotado qual a frase que eu estava acabando de falar o nós não realmente foi derrotado pelo pepino nós simplesmente apareceu e impediu que o pepino fosse metralhado completamente e honestamente eu acho que o nós faria coisa pior se a oportunidade aparecesse da luta continuar ali me pergunto se em algum momento vai ter uma luta implementada do pepino contra nós que na qual a noizete não interfere uau é tão fácil você conseguir pontos necessários pro rank essa aqui eu acho que o jogo está realmente incentivando a gente a simplesmente seguir feito um completo lunático aqui o que é absolutamente válido eu estou curioso para ver ali a parte da segunda volta que você vai para cá e etc aquilo continua sendo leite de graça que é obrigatório por você eu mencionei que aquela imagem do achievement é uma referência às climbers porque definitivamente é uma referência às climbers ok com isso nós terminamos o quarto andar de pizza tower pensei que a gente fosse terminar peraí por que estou indo para cá boa pergunta pensei que a gente fosse terminar isso hoje mas definitivamente não considerando o quão longas as fases serão aqui mas é Gustavo Brick simplesmente em lugar nenhum oh peraí ali está o vigilante deixa eu oh não sei que você podia não simplesmente gente Peppermann nós respeita o vigilante apesar de tudo quer saber vamos começar pela coisa mais forte não não vamos não não vamos eu quero ver como oh quer saber isso aqui vai ser fascinante eu acho que o nós vai simplesmente completamente massacrar os inimigos aqui ele 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 não vai se intimidar eu acredito que nós não se intimida com anima crônico anima crônico isso parece uma coisa que seria real mas eu não sei exatamente o que além disso vagamente isso foi estúpido ok peraí o que eu preciso rever isso aqui oh eu nem tinha visto ele ali oh isso é hilário isso isso é simplesmente hilário propósito ah é é assim que ah ah eu eu tenho mais questões eu tenho mais questões ainda sobre a natureza do nós mas ah ok por por enquanto deixa simplesmente pegar oh ok vamos tentar isso mais uma vez porque eu simplesmente não eu sei que isso aqui não é algo inteligente e que eu estou sendo absurdamente teimoso mas tipo eu sou absurdamente teimoso é claro ok simplesmente o fato de você ser tão rápido aqui é algo que atrapalha bastante ok simplesmente pega pontos aqui pega pontos aqui e agora a gente cai ok beleza beleza agora simplesmente começa a correr e é assim descobri que você pode utilizar a provocação sem perder quer saber você é tão rápido que perder uma corrida pro champignon ali parece realmente impossível a proposta eu sei acho que o risco aqui é um pouquinho nulo só dizendo ok adeus pra você adeus pra você e a gente segue e assim muito dessa fase muito dessa fase que fica mais fácil com nós e eu sinceramente não sei se tem muito dessa fase que fica mais difícil mas isso é o tipo de coisa que a gente vai encontrar ok eu ignorei completamente aqueles queijos a gente vai encontrar um pouquinho imprevisivelmente e esse segmento aqui acho que se qualifica como um pouquinho mais difícil justo acreditar em tal coisa quer saber novamente você não precisa sair correndo feito um lunático o tempo inteiro absolutamente não é algo necessário por mais que você sinta a necessidade de fazê-lo ok novamente lembre-se utilizar aqui peraí não tinha um bônus aqui boa pergunta peraí isso foi uma triste maneira de você perder o seu bom mas tudo bem de um modo ou de outro tudo bem apesar de tudo ok isso aqui extremamente fácil com nós só lembre-se de não colidir com a parede ali meu todo decepcionado comigo mesmo mas tudo bem e falei tipo umas 30 sílabas diferentes ali enquanto eu tentava falar aquilo o que eu sei como eu consegui encontrar tais sílabas ali mas tudo bem de uma maneira ou de outra isso aqui vai fluir melhor ou pior quer saber já está fluindo muito melhor ou exceto aqui exceto aqui bater na parede ali é um risco é um perigo e fácil de se cair isso ok adeus você é simplesmente acidentalmente ativar oh exceto se você completamente se colocar nessa situação aqui o que é mais fácil do que pode parecer ok continuando aqui para a direita dando essa volta e saltando alto demais o que é fácil de se fazer e assaltar alto demais talvez possa ser o maior perigo ali tem muitos talvez mas normalmente você é tão rápido que a chance antes de você não se recuperar ali é tão pequena ok isso você simplesmente zoop entra é incrível ok não sei como oh ok o shine spark é o que você deve fazer ali viu só viu só isso aqui ainda tem o seu risco completamente existindo ali agora a gente shine spark sim simplesmente lembre-se do shine spark ele é algo importante de se utilizar ok aqui você imediatamente faz yeah tudo bem honestamente a linguiça tem riscos bem pequenos de te machucarem aqui ah sim só depois disso aqui eu não gostei de como aquilo demorou quer saber ali é um lugar onde você deve provocar pra fazer aquilo acontecer mais rápido ok eu não sei porque eu peguei a escada como se isso fosse algo inteligente mas tudo bem vamos em frente aqui ok lembre-se de não pegar as escadas da nós oh olha só o que acontece ali absolutamente malvado ok oh é claro que seria isso é claro oh exceto que você fica parado ok não fica parado você simplesmente fica realmente lento oh e você pode simplesmente meio que voar com isso ok isso isso é melhor do que a espingada isso absolutamente é melhor do que a espingada absolutamente incrível isso aqui ok se prepare isso é ótimo isso é a melhor coisa do mundo oh guerra vai ser interessante interessante vai ser interessante interessante e preocupante bom sempre ok quer saber honestamente eu tô andando um pouquinho rápido demais mas tudo bem eu meio que eliminei completamente será que dava pra eu retornar pegar o jerome não sem receber uma visita do pizza face então isso não teria realmente é não sei mas ó vou ter que me lembrar daquilo eu simplesmente sei que quando eu tentar conseguir o p-rank naquela fase eu vou cometer o mesmo erro é inevitável ok novamente eu não posso simplesmente atacar normalmente isso é algo importante se lembrar ok tchau pra você ou isso significa que eu também não posso acelerar acelerar tão rápido que honestamente também é válido ou pro pepino uau 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 não imaginei que isso é uma possibilidade de se perder o combo mas tudo bem eu sei que isto é uma possibilidade oh eu terminei isso tudo sem levar nenhum jumpscare ok eu aceito eu absolutamente aceito esse acontecimento a literação meio que incrível aquilo foi acidental aaaah acidental de novo ok Tchau, tchau.